A TANTO TEMPO Que eu deixei você Fui chorando de saudade Mesmo longe não me conformei Pode crer, eu viajte contra a vontade O Teu amor chamou e eu regressei Todo amor é infinito Noite e dia no meu coração Trouxe a luz do nosso instante mais bonito Na escuridão o Teu olhar me iluminava E minha estrela guia o Teu riso Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Em cada solidão vencida eu desejava Por um encontro com o Teu corpo abrigo A minha adorada Viajei tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço No meu abraço Te amo A TANTO TEMPO A TANTO TEMPO Que eu deixei você Fui chorando Fui chorando De saudade Na escuridão o Teu olhar me iluminava E minha estrela E minha estrela guia o Teu riso Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam A TANTO TEMPO Em cada solidão vencida eu desejava Um encontro com o Teu corpo abrigo A minha adorada Viajei tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo